Madame Gilda, a senhora não sabe o que é que eu tenho passado. Eu e o Daniel íamos nos casar, sabe? Éramos apaixonados. É bonito. Pra falar a verdade, eu vim aqui pra pedir pra senhora pra fazer um trabalho pra eu conseguir uma coisa muito importante. Madame Gilda não faz trabalhos, queridinha. Não se deve mexer no destino das pessoas. Mas foi a mão do destino que me trouxe aqui? É, foi a minha governanta que deixou cair um panfleto. Eu nunca acreditei muito nisso aqui, mas agora... Conta pra mim. Conta pra mim o que é que o meu Daniel disse. O meu coração tá disparado de ansiedade, de amor. Infelizmente, eu só posso dar recado ao doutor Ricardo. É o meu tio. É, o meu tio. Quer dizer, não é tio. Tio, tio de verdade. Eu chamo ele assim desde criança. Ele me adora. Eu tô até morando na casa dele. Olha só, outra coincidência. Pois saiba que o seu tio me expulsou duas vezes. Uma da casa e outra da clínica dele. Eu só queria entregar o recado. Ele saiu correndo, fugiu de mim, chamou de trambiqueira, achou que eu tava atrás da grana dele. Ah, eu sei como é. O meu tio é uma pessoa difícil, muito difícil, principalmente agora, depois da morte do Daniel. Poucas pessoas conseguem se aproximar dele. E uma delas sou eu. Meu tio, eu esperava que eu e o Daniel... Olha, se a senhora quiser, eu posso entregar o recado pro meu tio. Ei, desculpa eu ser tão direta, mas ele jamais vai receber a senhora. Entende? Um zumbito, um zumbito tão estranho na ore... Ei, acho que tem alguém querendo se comunicar comigo. Quem é você? Alô? Alô? Será que é ele? Será que é o Daniel? É possível. A nossa comunicação não tem sido nada fácil. Desde aquele dia que eu passei em frente ao túmulo dele no cinto... Ele deve estar pedindo pra senhora me entregar o recado, se é tão importante. Eu juro que daqui a pouco eu entrego pro tio Ricardo. Eu juro. Não. Não. Ele pediu que fosse entregue ao doutor Ricardo. Mas a senhora não vai conseguir nunca. É capaz até do meu tio chamar a polícia. É? É. É. É, talvez seja melhor, porque o recado é urgente. Já se passaram tantos dias. É. É, é melhor. Mas você promete. Você vai entregar ainda hoje. Calma, calma. Calma. Eu já entendi. Eu vou entregar o bilhete pra ela. Calma. Calma, de ficar calmo. Vai dar certo. Vai. Não, Alice. Não. Você se enganou. Muito direito. Faço questão que a senhora aceite, madame Gilda. A senhora hoje abriu os meus olhos. Meu caminho. Obrigada, tá? E até qualquer dia. Ai, Jesus. O recado era pro doutor Ricardo. Será que eu fiz bem? E fez uma grande besteira. Cadê você? Cadê você? Aparece. Eu quero te ver, rapaz. Não depende só de mim. Infelizmente. Não, não. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. A nossa comunicação sempre é meio confusa. Mas agora eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo muito bem. E não gostei do que eu ouvi. Por que eu fiz uma grande besteira? O recado era pro meu pai. Só pro meu pai. Mas essa moça... Essa moça disse... Disse que é amiga, que é parente, sei lá. Que mora na casa do seu pai. Que vocês eram apaixonados. Eu nunca fui apaixonado por ela. Eu e ela, a gente nem namorou direito. Ela e a mãe dela são duas interesseiras. Caramba. E agora? Aham. Que susto, Seth. Eu sabia que você tava aqui. Bem, vambora que o hotel quer lhe falar urgente. Eu tenho que ir. Eu não sei nem se eu volto mais. Vamos? Vamos, Daniel? Vamos? Bora, rapaz. Seu filho parece tão tristinho. É, eu tô preocupado com ele. Tadeu é um menino muito sensível. É que eu e a mãe dele tivemos uma briga. Mas o Edith não quis ver a praia com a gente. Detesta a barra. Filho, filho, tá tudo aí com você? Vamos dar uma caída. Seu pai me disse que você surfa super bem. Não quero ir pra casa. Ah, que pena. Vai se mudar de ideia. Não vai não. Não entra no mar. Não vai lá. Tem uma moça se afogando. Filho, filho. Não tem ninguém que se afogando no mar. Eu tenho que ficar calmo. Tá? Não se preocupa comigo, não. Eu vou estar lá te esperando. Hum? Hum? Eu tenho que falar com a Alice, Zenilda. É minha obrigação. Ela tem que devolver o recado que era pro Dr. Ricardo. Você acha que ela tá lá com o papel na mão pra te entregar? Já tá num lixo. Vou falar uma coisa dessas. O espírito me mata. Mas por que você não escreve tudo de novo e entrega pro doutor? Eu esqueci o que eu escrevi, Zenilda. Eu estava em transe. E talvez se da próxima vez você bota um papel carbono ou tira uma fotocópia. Agora, vamos embora. Não tem ninguém nessa casa aí. Ah! Olha lá o cachorrinho. Olha o cachorrinho bonitinho. Ah, que bonito. Tá vendo? Tá vendo, Zenilda? Sabe o que é, querido? A gente quer entrar. Não tá conseguindo. Vê se você consegue chamar alguém pra gente, viu, meu? Bonitinho. Sim. Ela agora fala com o cachorro. Pai! Pai! Pai, salva ela, pai! Ela vai morrer, eu disse. Pai, salva ela, pai. Ela morreu, doutor! Meu Deus do céu! Ela está toda pela mão de Deus! Pela mão da sua mãe, doutor! Calma, mãe! Ela não vai morrer! Calma! Ela está viva! Está salva! Está salva! Elefante, seja teu! Sou um santo, doutor! Obrigada! Prima! Está tudo bem agora! Você engoliu muita água, Mariana! Mas agora está tudo bem! Ajuda aí, ajuda aí! Eu senti uma... Uma câimbra muito forte! Eu me descontrolei! Mariana, acho melhor você ir embora para casa! Vamos levar ela, Jair! Vamos todo mundo embora! Caça as crianças! Vamos embora! Eu levo a Mariana, dona Magalhães! Já estou indo embora para casa com as crianças! Tudo bem, Mariana? Eu vou para casa também! Vocês querem que eu vá junto? Não, Brenna! Não precisa não! Curte aí o restinho de praia! Filhão! Você ajudou a salvar a vida da Mariana! Ninguém percebeu que ela estava se afogando! Só você! Você é um herói, viu Tadeu! Deus te abençoe! É o meu herói! O meu herói! Saiu bom! É a mulher ideal para trazer meu filho à vida? Um filho que ia nascer se a gente... Se a gente tivesse tido tempo de se conhecer! De se amar! Vitória! Eu preparei um lanchinho! Vem comer com a gente! Já vou! Ai! Que sono que me deu! Daniel! Vamos! Vamos! O Atael pediu para a gente não demorar! Vamos! Vou te proteger Viviane! Não acredita! Vamos! Eu já entendi o que a senhora deseja, mas realmente não tem ninguém aqui com o nome de Alice! Eu no senhor confio! Mas é... Eu não entendo! Será que ela mentiu para mim? É uma moça magra! Cabelo lisinho! Tem uma franja assim! Ou então ela não mora aqui! Ou não se chama Alice, né Gilbete! O fato, doutor, é que a minha irmã acha que recebeu o espírito do filho do doutor Ricardo! Do Daniel! Ah, eu nunca ouvi nada mais absurdo! São duas trambiqueiras, Vicente! É isso que eu estou tentando explicar para você! Espera! Espera! Deixa elas falarem, por favor! Eu sei que o senhor também não vai acreditar! Mas eu ouvi o espírito do Daniel! Aí eu escrevi num papel tudo o que ele me disse! E esse recado era para ser entregue ao doutor Ricardo! Mas o doutor Ricardo não me recebeu! Botou para fora! Chamou segurança! E aí apareceu essa tal de Alice para se consultar com a Gildetinha! E ela prometeu que ia entregar o recado pessoalmente para o doutor Ricardo! Quero o tio dela! Gildetinha é só para minha irmã! Madame Gilda! Tudo sabe! Tudo vê! Presente, passado, futuro a seu dispor! Mas não viu que a moça estava mentindo na Gildetinha! E ela ainda diz que o espírito deu uma bronca nela! Mas isso... Acho um absurdo, Vicente! Um homem do seu gabarito! Um médico como você! Ficar perdendo seu tempo precioso com essas duas malucas! Vão me chamar à polícia! Olha, as senhoras podem ficar tranquilas! Que eu acho que eu já sei o que está acontecendo aqui! E podem ficar certas de que eu vou tomar providências! Era só o que me faltava, Vicente! Francamente! Podem ir! Podem ir! Eu já tenho o endereço, o telefone aqui no panfleto! Olha, eu vou entrar em contato! O senhor é um... Um... Um fidanko! Muito obrigada! Até logo, doutora! Obrigada! Até logo! Agora nós dois, Sofia! Ou melhor... Nós três! Foi você, Beatriz! Eu tenho certeza! Foi você! O que foi que você fez com o envelope que pegou da dona Gilda! Eu não admito que você falha nesse tom com a minha filha! Porque eu tenho todo direito! Todo direito! Tentei criar a Beatriz como filha! Desde que a gente se casou, você nunca permitiu! Também quanto à pretensão da minha parte! Achar que podia mudar você! Achar que podia te ajudar a educar a Beatriz! Bom, falhei totalmente, né? Vicente, eu juro que eu não conheço essas duas malucas! Eu não sei do que vocês estão falando! Beatriz, você mentiu! Agiu de má fé pra pegar aquele envelope! Agiu de maneira vergonhosa! E com a conivência da sua mãe, é claro! Eu? Mas eu não acredito nesse tipo de coisa! Pelo menos isso você devia saber a meu respeito! O caçador de fantasmas dessa família aqui é você! Eu jamais daria força pra Beatriz encontrar a Madame Gilda! Olha Sofia, tudo bem! Eu sei que você não acredita em nada além do que você vê! Mas essa é outra questão! A questão é que a Beatriz foi lá e usou de má fé pra pegar esse envelope! Má fé! E com a sua cobertura, como você sempre faz! Vicente, você tem que acreditar em mim! Eu nunca pus os pés na casa dessa Madame Gilda! Eu não acredito! Eu não acredito, Beatriz! E tem outra! Olha só o que eu vou te falar! A gente não brinca com forças que a gente não conhece! A gente não engana e não brinca com a fé e a crença das pessoas! Não liga não, Benzinho! Não liga! Vicente tá só falando isso pra te assustar! Não liga! Tudo bem! Olha só esse recado aí do Daniel ou não! Eu sei que sumiu e nunca mais vai aparecer! Agora presta atenção nesse recado aqui! Não, que não é meu não! É da vida, é do cosmos, é bíblico! A gente colhe o que a gente planta! Eu li aqui um negócio que o seu filho falou pra mim! Falou? Ele falou pra você? Do livro? O que foi? O que foi que ele falou? É... tem... tem outras coisas aqui, mas... O que ele disse foi isso aqui, ó! Eu desperdiço o tempo como se ele fosse infinito! Querendo dizer que... Querendo dizer que a gente não sabe o quanto vai viver e acaba desperdiçando a vida com uma esteira, né? Esse livro foi meu filho que me deu! É... de um antepassado nosso... Parecia que ele tava adivinhando quem mora cedo, mas... Meu filho era uma pessoa maravilhosa! Uma pessoa muito especial! Ninguém nunca me tratou tão... tão bem quanto ele, sabia? Assim... sem outra intenção, né? Ainda mais eu que tava... Que tava pedindo uma carona, né? Ah, então foi... foi mesmo uma carona? Pensei que houvesse alguma coisa entre vocês dois, ou... Algum relacionamento anterior... Comigo, não! Não! Comigo, não! Imagina! Não! Eu não tenho nem de ficar morta, que é uma pobretona, não, seu filho! Imagina! Não, é... Foi só... foi só carona mesmo! Só carona! E eu fiquei com ele... Um pouquinho, assim... Por algumas horas... Mas infelizmente, porque... Ele foi uma pessoa muito... 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 Muito legal comigo, assim... Mesmo... Daniel... Ele era uma pessoa muito mortosa... Ele era uma pessoa muito mortosa... Meu filho transpirava à vontade... Eu é que não entendi isso... Muito bem... Eu queria proteger demais... Ele... Sabe? Ele falou... Falou? Ele falou o quê? Que... Que... Ele... 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 Ele estava... Zangado comigo? Ele... 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 Ele estava magoado... Comigo? Seu filho amava muito, senhor... Muito... Apesar... Apesar de... Apesar de você ficar pegando o pé dele o tempo todo... Se eu for fazer isso porque eu amava ele demais... Eu... Eu... Eu queria... Proteger meu filho... De alguma coisa que pudesse acontecer com ele... Sei... Agora você viu que não adianta, né? Quando... Quando chega a nossa hora... É porque... Tem que ser merda... É... Quem decide é o cara lá... É... É Deus... Por que ele fala com você desse livro? O que... O que foi que ele... Falou alguma coisa... Alguma coisa... Por que... Por que que ele falou do livro? Você se lembra? Foi... Foi... Foi logo depois do acidente... Um pouquinho... Um pouquinho antes de morrer... Meu filho... Ele sofreu... Ele... Ele... Ele sofreu muito... Você... Falou com ele, senhor? Você estava consciente de você... Viu? Falou? Tá... Seu cobre... Já está vendo, Daniel? Aguenta, filho... Daniel... Vamos... Vá... Vá comigo, Daniel... A gente despertiza o tempo como se ele fosse infinito. O Antepassado disse isso. É verdade. A vida pode ser tão breve. A gente joga fora por nada. Por besteira. Você ainda vai viver muitos anos, Daniel. Você foi uma pessoa maravilhosa, assim, Eli. Você pensava em mim que, imagina, nem me conhecia direito vendo o Pepe. Eu acho que eu não senti muita dor, não. Na verdade... Na verdade, eu nem percebi. Gente, muito. E aí... 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 E você é um privilegiado Tio Ricardo não deixa ninguém entrar aqui Só o Pepe e a Antônia Logo que a gente chegou de São Paulo Eu pensei em dormir aqui, né? Pra me sentir um pouquinho mais perto dele Você gostava muito do Daniel, né Beatriz? Desde garota Quando eu penso que a gente tava te esperando lá em São Paulo Pra passar o fim de semana Ainda parece incrível como Como aconteceu, né? Como tudo Como tudo aconteceu Daniel tava tão amoroso comigo Você por acaso ficou sabendo da história do anel? Não Que anel? Esse O anel de noivado da tia Francisca A mãe do Daniel Foi o... Foi o Daniel que deu esse anel pra você, Beatriz? Era uma coisa só entre a gente, né? Mas é claro que ele ia contar pra você Claro Só que... Que não deu tempo Beatriz É o anel da mãe do Daniel E ele era louco pela mãe, né? É Foi uma prova de amor por mim, não foi? Pelo menos... Pelo menos eu considero, né? Eu... Eu não me conformo Ô Beatriz O doutor Ricardo sabe dessa história toda? Com licença, Brenna Sua mãe quer ir embora Ai, eu esqueci da vida Obrigado, Antônia Tô descendo já Vem, Beatriz Será que ele tá aqui perto da gente agora? Hein, Pepe? Você tá vendo? Ai, eu queria tanto enxergar Se ele estivesse aqui, você tava vendo, né? Eu sei que você consegue ver seu amigão Eu sei Essa sua calma, anjo Que me irrita Eu sou um anjo, Daniel Não carrego nenhum tipo de lembrancinha da vida humana como você Pô, mas você viu uma emergência, anjo A Viviane tá indo embora do Rio Se ela for embora do Rio Não vai ser mais a mãe do meu filho, Seth Você tem certeza de que ela vai conseguir sair do Rio, Daniel? Claro Você não confia mesmo nos planos de Deus, né? Continua achando que sabe mais do que ele A Viviane A Viviane Deixa você ser burra É o teu beijo A Viviane Mudou tudo Mudou tudo A Viviane Eu não vou falar de novo Obrigado, obrigado Pode deixar a minha irmã aqui Pode deixar Não me leva Não me leva Escuta essa turma na sua anta Doutor Ricardo Quer que você vá trabalhar na casa dele, entendeu? Eu tô falando a verdade Eu juro pela saúde da minha mãe Eu ia te contar, mas você se mandou, né? Minha mãe Por que ela não chega logo? Aqui não existe tempo, Daniel E à medida que você for evoluindo Vai compreender melhor O meu amigo ainda não percebeu o que é O espírito total Não, Seth Eu só não aceito É bem diferente Eu me vejo falando Sentindo, andando Eu me sinto vivo Daniel Você está completamente livre da matéria, filho O tempo que passou na terra serviu como aprendizado Você vai entender também, filho Que a vida não termina nunca Nunca Ela apenas adquire formas E dimensões diferentes Olá, minha mãe Mas quem é aquele casal que está do lado dela? Sua mãe quis fazer uma surpresa pra você Meu filho Meu filho, meu filho Olha, minha mãe Que saudade de você, mãe Que saudade de você Filho, 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 filho Se a gente pudesse ficar mais juntos Nós vamos ficar juntos um dia Mas tem tanta coisa que você ainda precisa aprender Aquele casal ali, mãe Parece que eu lembro deles, mas... Daniel Eu sou o pai de sua mãe Francisco E eu sou a sua avó Amélia? Você era pequeno quando a gente veio pra cá Você era pequeno quando a gente veio pra cá Mas gostava das canções que eu cantava pra você dormir Na cadeira de balanças E você dormia sorrindo Claro, mãe Eu lembro É que eu não esperava Vó Amélia Vó Francisco Eles também me ajudaram a fazer a passagem Eu também me senti perdida E também tive que passar por muitas etapas Eles já estavam, seus avós Num plano superior E me ajudaram muito Agora nós estamos juntos À sua espera, filho Eu lembro que meu avô Ele me levou uma vez no zoológico Muitas vezes Muitas vezes você gostava da... Como era o nome? Do elefante Do elefante Porque um dia ele tacou água nas pessoas Eu me lembro disso, mãe Será que eu posso dar um abraço em vocês? Eu pensei que eu ia ter que pedir Ah, vó Amélia Saudade, meu neto querido Vó Vó Como você ficou bonito Vó Francisco Vovô Vovô Boa, mãe Fazenda pra ser Vovô Vô Vovô Vovô Legenda Adriana Zanotto